TV Artilheiro 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 Vem a ajudar o elenco E o vejo bem É um jogador que já conhece o clube E, bom, estamos felizes também Em quanto ao Breno Lopes É um jogador também Que, bom, sabemos o recorrido É um jogador que tem Uma competitividade alta Já própria De um clube também Que exige isso E ele sabe também Que o Fortaleza vai exigir Isso a ele Então são jogadores Que vão ajudar o elenco Enquanto a Luquinha não tem Essa informação Mas é um jogador que Como todos os que estão no elenco Se está no elenco e posso utilizar Como fizemos hoje Vamos continuar contando com ele Até que tenha outro tipo de informação Professor, boa noite Lucas, o show do Portal, 1918 Professor Hoje o Kevin voltou Voltou muito bem Fez dois gols Ele é o terceiro jogador Com mais participações E gol do Fortaleza na temporada E puxando pela memória No começo da temporada Você falou dos dois jovens Kevin Kawan Que são jogadores Para ser trabalhados Você acredita que já está no ponto Do Kevin Para disputar as grandes competições Do mesmo nível Que ele jogou hoje Kevin tem que continuar E o equilíbrio E o equilíbrio Que ele tem Então encontrar isso Não é fácil Em quanto a jogar com o esporte Eu posso falar por mim E há outros jogadores E outras pessoas que reaccionam O primeiro tempo de hoje Com um placar de um placar O sul-americano Como hoje Porque vem o Boca Porque vem o River Porque vem Uma semifinal Como aconteceu Porque o torcedor de Fortaleza Sempre responde Mas em Brasileira Necessitamos isso E vai responder Porque eu estou Chamando a eles Em cada partida E eles respondem Boa noite Boa noite a todos Meu nome é Aldo Senna Estou futebolizando Boa noite Inicialmente Queria te parabenizar Pela vitória A classificação E com a escalação Diferente Com muita rodagem Em relação ao jogo Contra o Cruzeiro Alguns jogadores Receberam mais oportunidade Eu queria saber O que você achou Da atuação do Matheus Rosseto Que fez apenas A segunda partida dele Pelo Fortaleza Bom Fiz uma boa partida Ele foi A segunda partida Com a gente É um jogador Que bueno Que venia De uma inatividade Importante Depois do seu passo Por MLS Voltou Em um jogo De Maranhão Bom Jogou Somente Um tempo E hoje Eu pude Pode Completar 90 minutos Isso é importante E também Para ele Para a comissão técnica Para o time E para continuar Neste caminho Boa noite Boa noite Voivoda Hoje você levou Cauã e o Kervi Fez diferente Levou entre os 23 Mas minha pergunta Vai mais O que aconteceu Com o Dudu Que você Logo no início Do segundo tempo Fez a substituição Colocando No Jack Pikachu Estava sobrecargado Estava sobrecargado No entretempo E como Falei antes Era um placar Que permitia Ou cuidar Os jogadores E bueno Isso foi O que aconteceu Contra a equipe Contra a equipe Do Autos Mas Eu queria saber O que é que você Imaginava Quando você Colocou Essa escalação Em campo Porque a gente Sabe que A qualidade Que o elenco Fortaleza Tem Mas Ninguém esperava Um resultado Como esse 5 a 0 Foi uma goleada Construída Também Pela necessidade Do adversário Que acabou Se lançando Para o ataque Em busca Do gol De empate No Acho que Depois de conseguir O primeiro gol Adversário Continuou Con a mesma Estratégia Mas O segundo E acho que O terceiro gol Principalmente O segundo Foi de um Ataque Muito rápido Que bueno Que Aconteceu De ese jeito Mas O Chimi Respondiu Uma escalação Que Que bueno Que decidimos Para esta partida Não pensando Na próxima partida Sino Que é o melhor Que temos Para enfrentar A este adversário E decidimos E ou conseguimos Ou passar E nos dá Essa possibilidade De jogar Uma semifinal Novamente Uma atuação Muito boa Moisés Fazendo um golaço Além de fazer Um gol de pênalti Para mim Na minha visão Correu o jogo Todo Eu queria que você Falasse desses dois Jogadores Se você chegou Para conversar Com um deles Ali no pé do ouvido Não sei Ou se realmente Foi só um ajuste Ali de posicionamento Ou pré-eleção E uma grata surpresa Também foi hoje Se utilizar o Pedro Augusto Na zaga Ele foi muito bem Ali na cobertura E se você Pretende Talvez usar o Pedro Augusto Nessa posição novamente Ou se realmente Foi só um momento De jogo ali Que precisou Com respeito A Moisés E Marinho Fizeram uma boa partida Porque falaram Muito na semana Teve dois cortes Que a torcida pegou Uma imagem Num gol do Cruzeiro Que o Marinho Meio que uma segurada E o Moisés Meio que não faz A cobertura Correta ali E aí a galera Ficou citando muito Isso nas redes sociais Pegando A que a gente chama Crucificando o jogador Mas assim Aí aconteceu Por isso que eu perguntei Porque eles mudaram Praticamente hoje Confio Confio em eles Não sabia Que haviam falado Tanto disso Analizamos Como todas as partidas Todas as partidas Têm Coisas boas Coisas por corrigir Todos os jogadores O que joga Erra Entende O que joga Erra E também Faz as coisas bem Por isso Estão dentro do campo São jogadores Que necessitamos São jogadores Que confiamos E estou feliz Entende E rindendo o examen Ante voces Ante torcedores E bom É nosso trabalho Lo aceptamos Entende E tem que continuar Porque o que eu passou É corrigir E continuar Corrigir Continuar Ser forte De cabeça E tenho jogadores Fortes de cabeça E principalmente Bons jogadores A outra pergunta Pedro Augusto É um jogador Que já Em treinamento Utilizamos A ele Nessa posição Pode Cumprir Essa função Porque tem Bom jogo aéreo Tem Uma boa Capacidade De recuperação No meio campo E pode Atuar Nessa posição De Zaguero Também Mas Sua característica É Volante central Mas também Hemos utilizado Em seu momento Acho que Foi Seguelison Não sei se No segundo tempo De Ceará Utilizamos Nessa posição Voivoda Lucas Catrib Globo Esporte Parabéns pela vitória Os colegas Já falaram Muito sobre O jogo De hoje Queria Fazer uma pergunta Em relação Ao jogo Do Boca Juniors Se fala Que o Boca Juniors Pode vir Com um time Reserva Talvez Algumas peças Diferentes Um time misto E tal Independente Dessa situação O jogo É muito valioso Para vocês E o Fortaleza Deve encarar Esse jogo Com máxima atenção E de repente Ter a força máxima Disponível E pode ser a estreia Do Martínez Você conta com esse jogador Para a quinta-feira? Bom Sim Boca tem um elenco De qualidades Não sei como eles Afrontarão Este encontro É uma partida Sul-americana Que a importância É máxima Tanto para eles Como para a gente Vai ser uma partida Difícil Disputada Como toda partida Sul-americana Sim Enquanto a Martínez É um jogador Que está com a gente Que treina Ben Que vai ajudar E no momento Que nós Decidamos Ele vai Vamos contar com ele Como com cada jogador De o elenco Que temos Sim Boa noite professor Parabéns pela vitória Ingrid Machado Queria perguntar sobre O que esperar do Fortaleza Na sequência dessa Copa do Nordeste Você que falou na última coletiva Sobre a Copa do Nordeste Ser dos torneios Que se disputam hoje Talvez o menos importante Porém com uma seriedade Para disputar o campeonato Para tentar chegar na final O que a gente deve esperar do Fortaleza E também o que você avalia Dos jogadores que normalmente Tem menos minutagem Mas que hoje tiveram oportunidade De mostrar A sua qualidade Assim como o Matheus Rosseto O Kervin E dentre outros Bom, não Enquanto a Copa do Nordeste Já eu respondido Sobre Uma semifinal É importante Ou seja Qualquer Copa Qualquer competição Você mesmo Me vai exigir É uma semifinal Professor Então Vai acontecer isso E estou com segurança Vai ser isso Uma coisa é Falar Por isso Uno tem que ser Prudente Ao falar Quando Se você fala Ao princípio De Não começamos Nenhuma competição Qual é a prioridade? E bueno Você pone prioridade Más Como Ah, bueno E agora Que estamos em semifinales Continúan sendo As mesmas prioridades Que ao princípio Não vai ser o mesmo Então Hay que ser Muito prudente E acho que Uma semifinal É importante Então Se convierte Em uma prioridade Também Sabendo que temos O Brasil E Grau Copa Brasil E Sul-Americana Então Todas são prioridades E enquanto Os jogadores Que não Veniam Tenendo minutos É importante Que eles Consigam minutos E vamos A necessitar De eles Finalizamos a entrevista Coletiva Professor Muito obrigada Bom descanso Boa noite E boa noite a todos TV Artilheiro